Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bruno aqui na área hoje eu vou comentar sobre o Banco ABC, muito pedido por vocês aqui do canal. Vamos dar uma volta aí sobre alguns dados, informações financeiras, também indicadores e aí a gente termina com a análise técnica, certo? Vamos lá! Muito bem, para quem não está familiarizado com o banco, ele não tem muitos holofotes sobre ele na bolsa ou vamos dizer assim nos canais de comunicação de investimentos, mas é um banco redondinho, ele praticamente oferece soluções de crédito para a empresa de médio a grande porte, um grande destaque para médio porte e tem certa credibilidade no mercado. Eu vejo poucas pessoas, inclusive analistas, o último que eu acompanhei foi o Tiago da Suno falar muito bem das contas, da estrutura de contas da empresa. Lógico que em um período como nós estamos vivendo agora vai passar por probleminhas, deve passar, principalmente porque o seu foco é a empresa de médio porte e deve ser esse tipo de empresário o mais necessitado agora de crédito, então isso deve gerar um default no curto prazo para esses geradores de crédito. Porém, o governo sinalizou ajuda a esses bancos, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento do ABC que não está nos holofosse dos quatro grandes bancos e será interessante observar como que será o futuro da credibilidade, digamos assim, de um banco que tem estado bem redondinho nos últimos anos. Bom, setor financeiro, óbvio para ele, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte, então o resumão acabei dando aqui, sua governança é nível 2 e 100% tag-alone para a ordinária. Free float da, perdão, da preferencial, free float da ordinária não vale a pena olhar, muito pequenininho. A Marçal Holdings é o grande sócio majoritário com 24% da PN e quase total da ordinária. Muito bem, a estrutura de retorno sobre investimento e capital aplicado, o ROE, o ROE dela sim, é muito bom e tem certa consistência há um bom tempo, desde 2015, como a gente pode acompanhar aqui, fica na faixa dos 11%, melhor 13% a 15%, sua margem também tem estado com certa estabilidade, 2019 foi muito bom. 2019 a gente viu um aumento não substancial, nem perto do que foi o aumento de 2003, 2004 até 2007, das empresas em relação a bens de capital, as empresas realmente se modernizando, comprando maquinário dos países desenvolvidos, trazendo para cá para produzir. A gente viu essa curva ser positiva no passado, essas empresas realmente investindo, porém, como eu falei, nem perto do que foi há uma década atrás e infelizmente o começo do ciclo foi ano passado. A gente acabou tendo essa perspectiva, perdão, esse novo caso, esse novo probleminha mundial, não posso falar o nome por causa do YouTube, que vai logicamente estopar esse investimento. Então, esse banco aqui teve protagonismo ano passado, sem dúvida nenhuma, se comparado com anos anteriores, embora com menos intensidade do que a gente viu lá em 2005, 2006, numa época de muito ou melhor, investimentos na ordem de 15% a 20% da nossa balança, para com produtos trazidos de fora do país, importados do país para as empresas se modernizarem. Banco teve lucro no passado, lucro recorde aqui nos últimos 5 anos o maior, mostrando aí que até uma capacidade do empresário brasileiro de investir grande ou aumentando, porém, esse ano aqui vai dar uma estopada, por isso esses bancos menores devem sofrer mais. Eu sei que o ABC é redondinho, muita gente gosta, inclusive das ações que tem volatilidade bem controlada, como a gente vai ver no pré-crise, porém, 2020 será um ano bem desafiador para esses caras aqui, se de repente a rejeição de crédito do Banco Central não chegar até eles também. Muito bem, quando a gente pula para os dados fundamentalistas, a gente tem dados ótimos, setor bancário com PLA 5,62, preço, valor patrimonial abaixo 0,73, dividend yield salta 7,7, ROI 13%, então realmente, se olhar aqui, maravilhoso, está maravilhoso, só um nicho de especialização do ABC que me deixa um pouco ressabiado, está para o curtíssimo prazo, oscilações são ótimas para traders, mas eu estou pensando aqui no médio e longo prazo, muita gente que me assiste pensa dessa maneira, 1 a 5 anos mínimo, a gente deve ter um probleminha, deve ter um probleminha de capacidade de investimento, por que eu falo isso? porque dólar nas alturas, o empresário, o médio empresário, que é o foco aqui do ABC, ele tem escasso poder de compra para importar maquinário, para modernizar e ter competitividade, aquele empresário que não vende com moiche, sofre, e no caso do ABC, ele está prestando serviço justamente, muito provavelmente para esses caras, que precisam importar de fora, tecnologia para produzir, para vender para mercados domésticos e também internacional, então pensando nesse cara, ele até pode vir a pedir crédito para o ABC, mas será que terá confiança para realmente investir? Quando que essa confiança vai voltar? Então vejo esse tipo de setor financeiro apanhar um pouquinho mais, apanhar um pouquinho mais, eu vejo os grandes bancões ganharem de largada, porque eles têm no bolso muita grana e poder de falar assim, beleza, você pode me pagar aqui em 7 anos, 10 anos, vamos supor, eu não sou empresário desse porte, mas você pode pagar aqui em 10, 15 anos, não tem problema, eu aguento, eu tenho caixa para segurar a grana que eu vou te emprestar sem receber no primeiro ponto, eu desconfio que bancos menores vão ter esse tipo de caixa e um segundo ponto é justamente o empresário enfraquecido, está certo? O empresário enfraquecido, legal, foi lucrativo no último tri, lucrativo no último ano, a sua composição acionária não temos destaque aqui, a não ser o próprio banco, então eu realmente não trago nada de destaque, nenhum fundo em específico, aqui a gente vê que a distribuição de dividendos, então 7,7, não é isso? 7,7 exatamente, ela tem consistência desde 2012, por ali há uma crescente, e aqui já desde 2016, opa, desde 2016 aqui um bom patamar, 2019 até um pouquinho abaixo do normal, então ela tem sim um histórico bem bacana, consistente de distribuição de dividendos, legal, no formato vocês podem ver aqui todos os juros sobre capital próprio, todos JCP, está certo? Bacana, lucratividade também interessante, está num país como o Brasil interessante, está com foco em médio empresário, média empresa, média empresa, então isso é bacana, está muito legal, cresceu em 2019, mas como falei em 2020, deve sofrer um pouquinho mais do que os grandes, os grandes devem abocanhar boa parte da fatia do mercado de um banco como ABC, posso estar enganado, é uma opinião minha aqui, devido aos fatos que eu comentei com vocês anteriormente, mas por enquanto é isso que eu imagino, quando a gente vem aqui para o ROE, para o dividend yield, para o ROE, traçando eles horizontalmente, então está aqui embaixo o ROE, desde 2011 a gente tem aqui dois dígitos para ele, está certo? Nós temos um pouco acima dividend yield, interessante, está certo? Consistente também, então é sempre legal. aqui no PL, o momento atual é o mais baixo desde 2016, desde 2016, é isso aí, 2016 foi de 2015, perdão, 2015 é o mais baixo, se aproximando de 2015, esteve muito próximo, agora deu um repiquezinho, então é interessante saber isso, se você comprou o ABC há um ano, há um ano de agora, agora é abril, então você está com uma desvalorização de 24 contra o IBOV 18, muito próximo do IBOV, uma correlação muito próxima, certo? Análise técnica que eu vou trazer para vocês, o fundo de 2015, então o PL de 4 e pouquinho caracterizou aqui o fundo, está certo? Nós estamos próximo desse PL, juntando aí análise técnica nos indicadores fundamentalistas também, está certo? Então é desse fundo aqui que eu me baseio, é esse ponto aqui de 6.16, é o suporte more que eu tenho, o suporte forte, depois a gente viria aqui para baixo de R$2, então eu vou focar nessa faixa de preço aqui, nesse 2015, para cá, está certo? Vamos dizer assim, impeachment para cá, o grande fluxo de alta continua o mesmo histórico, desde o pós-IPO 2008, pós-crise 2008 e IPO, então R$7,76 tem sido para mim o grande fluxo, então se a gente seguir as pegadas dessa primeira alta, a gente tem lá R$12,15, R$12,20, está essa região de topo, fez esse fundo, chegamos muito próximo desse topo, perfeitamente nesse topo, a gente vem para cá, também a gente chega aqui muito próximo desse topo e um pouquinho abaixo da máxima histórica, mas se a gente trazer para cá nesse fundinho, chegamos na máxima histórica, muito próximo, então esse cara aqui, aproximadamente, vamos colocar aí de R$7 a R$8, é o fluxo que eu imagino de um fundo até uma máxima, ou seja, se o fundo for esse, está certo? Projetando de baixo para cima, R$7 a R$7,76, a R$8, mais ou menos isso, isso me dá com o fundo atual, aqui em R$10, R$10,70, me dá ali R$18,40, eu tenho resistência somente em R$19,19 e depois na máxima R$22,27, que inclusive pode sair daqui, essa máxima era para R$3 de venda, não necessariamente é ponto meu, legal. Feito isso, vamos lá para o curtíssimo, primeiro para o semanal, para vocês darem uma olhadinha, como a gente lateraliza, então para muita, acho que faz umas duas semanas eu tenho falado para vocês, que para algumas empresas a gente deve lateralizar dessa maneira, para outras empresas a gente deve ter uma lateralização baixista, um canal, melhor dizendo, não é lateral, um canal. Muito bem, baixando mais uma vez, gráfico diário, a gente vê um zigue-zague bem nítido, e eu continuo mesmo no curtíssimo prazo com a mesma análise, eu tenho aqui a grande região onde tudo se resolve, ou pelo menos as coisas tendem a voltar ao normal, trago para vocês os dois fluxos de compra, vou trazer já já, e trago para vocês os dois de queda, se vocês quiserem dois ou três de queda, que a gente vai ter essa expectativa. Já houve trade, já dá para ver aqui ombro, cabeça a ombro, então eu começo a entrar em terras conhecidas, como eu estou acostumado. Então basicamente esse fluxo de alta, AB igual a CD, vocês podem perceber aqui que dá, não exatamente, porque a velocidade tem sido grande, mas dá aqui uma ideia de o quanto pode estar subindo no curtíssimo, ou seja, dentro da semana, hoje é dia 12, domingão de Páscoa, então para o dia 13, a semana é dia 13, dia 16. Temos também esse fluxo primeiro de alta, o AB igual a CD, aqui voltou perfeitamente, se você está acreditando nele, tem que estar apostando esse cara, se perdermos aqui o fundo, vai atrás dele. Por enquanto tendência de alta intrasemanal, vamos dizer assim, as quedas, same thing, faz a mesma coisa, só que para o lado contrário. Então traz esse último circuit, temos aqui no fundo, aqui mais precisamente no fundo, para cá fundo de novo, trazendo para o momento atual 11 e 20. O que isso traz para mim? e tem a última venda aqui, só para terminar com ela, que é essa daqui, vem para cá, gap, acabou, 12 e 12. Como essas duas vendas aqui acabam muito próximas, eu vou fechar para vocês as minhas linhas de fibro, com esse fluxo aqui, esse zigue-zague, esse zigue-zague, pão, gap, traz para cá, vem para cá, 12 e 60. O que eu quero mostrar para vocês? vocês podem perceber que tanto para o otimista, como para o pessimista, o preço não faz tendência, ele fica mais ou menos no range, tem lá uma violinada, está certo? Um pouquinho aqui, 15 e 26, mas deve voltar. Isso deve ser o resumo do mercado para abril e maio. Há uma expectativa de um pivô de alta, para quem é mais chegado em análise, e até volta. Por isso, eu trago para vocês os fluxos, mas fecho o vídeo com esse resumo aqui. A expectativa minha de alta está em 19 e 19, não muda, independente do tempo, que demorar, do custo, oportunidade. região de consolidação para mim em amarelo, 13 e 18, 12 e 15. Por enquanto, ambos, dependendo de como for abrir o mercado amanhã, estão funcionando ou localizados abaixo do preço atual. Então, são o suporte. Por ventura, o preço der uma rabiscada para cá, fizer um ABCD dessa magnitude, dessa magnitude para baixo, a gente terá essas duas regiões, e fechar abaixo dessas duas regiões, terá como resistência. O importante, eu, Bruno, aqui, a opinião minha, eu vou seguir esse cara aqui. 2,94 ali, e um pouquinho a mais aqui. 3,25. Essa volatilidade de venda que eu vou seguir, e a alta vai ser justamente essa aqui. Então, vejam aí. Está subindo 2,90, está caindo 3,25, 2,94. Isso é uma tendência fraca, sem tendência praticamente. Sem tendência. Então, eu imagino que isso vai perdurar. Fora isso, um grande abraço para vocês. Um ótimo início de semana. Para quem não me ouviu aqui, desejar boa Páscoa, ótima Páscoa. E convido a todos a visitarem a descrição. Mas, enfim, a descrição, então, está bem completa. Para você que é iniciante, chegou agora no canal, se educar de forma gratuita. Principalmente os itens gratuitos em um momento como esse. Eu fiz questão ali de elencar pelo menos uns 10 itens gratuitos de videoaula, ebooks e tutoriais para que a gente saia desse período difícil mais educado. Acho que esse é o que eu posso ajudar. Certo, galera? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.